Salmo 46 Aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 10 Em meio a uma pandemia sem precedentes, crise econômica, aquecimento global e um crescente êxodo de refugiados decorrente dos conflitos infindáveis, o mundo está vivendo um período de grande transtorno. E até muitos que não são atingidos diretamente por tais situações têm entrado nas estatísticas da depressão e da ansiedade provocadas pelo medo. A ascensão do Covid-19 só vem provar, apesar de toda a tecnologia e avanços na ciência, a fragilidade humana e a força comprobatória das profecias para o tempo do fim. Muitos têm soado alarmes falsos, dando um enfoque exagerado no problema, e esquecem do solucionador de problemas. Tudo o que está acontecendo tem sim o seu lugar no cumprimento das profecias bíblicas, mas não devem ser um fim em si mesmos. A nossa posição, como aqueles que aguardam a gloriosa aparição de Cristo, deve ser a de dar o sonido certo ao mundo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. O salmo de hoje é um pedido do Senhor ao seu povo em tempo de tribulação. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Deus nos diz, permaneçam tranquilos nos momentos de dificuldade e confiem em mim. Foi inspirado nas palavras deste salmo que o grande reformador protestante Martinho Lutero compôs o hino Castelo Forte. Enquanto atravessava o vale da sombra da morte da Idade Sombria, o fiel servo de Deus e a atalaia das Escrituras marchava sob a forte convicção do cuidado de Deus. Apesar do grande assédio do maligno, Lutero avançava pelo poder do alto, que de sua fraqueza extraía força. O Deus de Jacó e o Deus de Lutero é o mesmo Deus que nos diz hoje. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9 Há um rio, amados, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e é para lá que Ele deseja nos levar. Ó, bendita esperança! Onde estão os luteros atuais, dispostos a declarar guerra contra as forças espirituais do mal, através de uma vida de oração e obediência à palavra de Deus? Onde estão os homens e mulheres, jovens e crianças, que farão esta terra contemplar as obras do Senhor? Onde estão aqueles que, pela luz da verdade em suas vidas, serão agarrados pelas vestes e ouvirão de todas as línguas das nações? Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias capítulo 8, versículo 23 Que nossa vida seja uma sensata declaração das palavras finais do Hino de Lutero Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos-á seu reino. Castelo forte, inário adventista do sétimo dia, número 33 Vem Senhor Jesus, vigiemos e oremos Bom dia, povo remanescente de Deus Rosana Garcia Barros